Por exemplo, eu nunca pensei na minha vida em algum dia ter sido deputado federal, ter sido prefeito de Uberlândia, ter sido presidente da Federação da Agricultura de Minas, ter sido secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Eu sempre pensei em trabalhar, construir minha vida, o banco, e ser prefeito da nossa cidade. Quer dizer, todos os momentos são importantes e todos os momentos você tem que saber vivê-los. Todos os momentos vocês vão se sentir assim, mas eu não vou dar conta. Aí você tem que dizer assim, olha, se Deus põe isso na minha vida, é porque eu vou dar conta. Porque Ele dá a missão, e vou de novo te repetir, Ele dá o caminho. Você sabe quem realiza as coisas na nossa cidade, nas nossas vidas? Vocês sabem quem? Deus. É Deus. Se não fosse Ele, nada disso seria feito. Se não fosse Deus, eu não teria tido a infância que eu tive, o trabalho que eu tive, as lutas que eu tive. Passei aonde eu tive que passar. Porque Ele sempre teve o meu caminho, me abençoado, me iluminando, para que pudesse cumprir as missões que Ele me deu na minha vida. E aí O que eu tive que passar por aqui? O que eu tive que passar por aqui? O que eu tive que passar por aqui? Obrigado.